Pessoal, vídeo rápido, mas fica até o final para que você possa entender. Eu vi esta publicação aqui na rede social do deputado Jorge Viana. O deputado Jorge Viana é um cara ao qual nós temos um grande respeito para com ele e ele é sempre muito verdadeiro. E olha o que ele trouxe. Agora, batido o martelo pelo STF. Cada estado vai ter seu valor do piso. Eles conseguiram criar uma nova lei do piso da enfermagem. Vergonha. Congresso, reaja. Então, olha como que ficou essa decisão. Supremo Tribunal Federal, inteiro teor de acordão, página 69 de 69 páginas. Decisão. O tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embarcos de declaração opostos pelo Senado Federal. Ou seja, o Senado Federal levou os embarcos de declaração para que eles acolhessem. Eles acolheram parcialmente. Ou seja, só aquilo que eles acharam necessário. Mas vamos continuar aqui. A CN Saúde e Advocacia Geral da União com efeitos modificados a fim de que, primeiro, seja alterado o item 3 e acrescentado o item 4 ao acordão embargado. Nos seguintes termos, em relação aos profissionais seletistas em geral, a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva, realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas bases. Devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá decidir o decídio coletivo, de comum acordo ou, independentemente deste, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovido por qualquer das partes, a composição do conflito pelo Tribunal do Trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região. O piso salarial se refere à remuneração global e não ao vencimento base. Então, olha aqui, duas coisas muito importantes. Uma das coisas é o que? Que o piso ficou regionalizado. Cada estado vai pagar o que quiser. Isso ficou bem claro aqui, que cada estado vai pagar o piso que quiser. E outra coisa que nós temos aqui no finalzinho é sobre o piso. O piso salarial se refere à remuneração global e não ao vencimento base. Ou seja, quando ele fala que o piso se refere à remuneração global, tudo que entra, gratificação, tudo que entra ali do trabalhador, acaba somando e torna-se o piso. O piso precisa ser vencimento base. O piso não pode ser remuneração global. O piso precisa ser o básico que o trabalhador recebe ali no salário dele. O restante que vem vai ser um complemento das gratificações. Mas o piso precisa ser o salário base. Mas esse fato do piso ser regional é algo muito ruim para a enfermagem. Por quê? Porque dependendo da região que o trabalhador trabalha, paga-se uma miséria para a enfermagem. Região Norte e região Nordeste pagam uma miséria para o trabalhador da enfermagem. Então, ficou muito ruim. E eu gostei muito do que o deputado colocou aqui. Vergonha. Congresso, reaja. O Congresso Nacional precisa reagir. O Senado precisa reagir. Os deputados precisam reagir, gente. Não é possível que todo mundo vai ficar de braços cruzados vendo a enfermagem se ferrar. Nós precisamos agora da ajuda máxima do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Por favor. Por favor. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. É inadmissível, gente, que isso esteja ocorrendo com a enfermagem. É inadmissível. Uma classe tão prioritária ser tão desvalorizada. Por favor, Congresso Nacional. Assim como o deputado Jorge Viana colocou aqui, eu também endosso. Congresso, reaja. 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 Quem tem que legislar são vocês. Tome o papel de vocês. Não é possível que ninguém vai tomar o seu papel. Congresso Nacional. A enfermagem pede socorro. Comenta embaixo desse vídeo. Um grande abraço aí pra você do enfermeiro Fabiano. E até o próximo vídeo.